Nós estamos aqui no bairro industrial, na avenida Murumbi. Essa aqui é uma reclamação dos moradores aqui dessa avenida que vem sofrendo, de acordo com as informações, desde 2016. A rua aqui, a avenida, está patrolada, aparentemente. Foi arrumada, recuperada nos últimos dias. Porém, o que tem castigado os moradores aqui é a poeira nesta época do ano. Porém, nos últimos dias, a situação ficou ainda pior aqui. O DR acabou jogando aqui um pó de brito, enfim, na intenção de melhorar a rua. Só que, na verdade, acabou piorando, trazendo ainda mais poeira. Vocês vão acompanhar nas imagens aqui que as calçadas aqui estão praticamente cheias de poeira. Não é qualquer uma poeira diferente. É um pó cinza, enfim, que tem tomado conta das residências aqui, calçadas, residências, áreas aqui, enfim. E isso tem causado ainda mais indignação para os moradores aqui. A gente vai conversar com o Henrique, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação, né? E contar para você que está em casa, desde o ano que eles estão assim, se eles já procuraram, enfim, uma solução para esse problema. A gente vai conversar com ele e vai explicar um pouco mais o que eles têm passado nos últimos dias aqui. A gente vem sofrendo aqui desde, na verdade, de quando a gente mudou para cá, desde 2016, na verdade, né? E deu uma piorada ainda mais essa avenida quando o DR fez a usina de asfalto aqui em cima, né? E o fluxo de carreta, de caçamba, tem aumentado, principalmente com a questão da mineração, que eles saem daqui para poder ir para outras cidades, né? E também o fluxo de carretas que acabam cortando do centro para poder passar para cá. Então a gente está sofrendo aqui, na verdade, desde 2016 na poeira. A gente está sufocado aqui, né? O fluxo de multa agora ficou pior, que é jogar aqui um pó de brita, enfim, e isso acabou acarretando mais problemas para vocês. Então, eu entendo que de um lado o DR queria ajudar, né? Jogando esse pó de brita, né? Só que acabou dificultando. A gente teve até, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente estava conversando com os vizinhos, porque assim, antes a gente até preferia a poeira, porque a poeira você conseguia, sei lá, lavar alguma coisa. Agora hoje a gente está respirando esse pó, né? E ele se tornou um negócio muito complicado até para a gente poder estar tirando da área, estar lavando, é bem complicado. Vocês já procuraram o DR aqui ou não chegaram a procurar o DR na Secretaria Municipal de Obras? Olha, na verdade, a gente já entrou em contato com o secretário. O secretário, ele veio aqui, inclusive, a gente solicitou que ele fizesse o quebra-mola. Só que daí, na verdade, o quebra-mola ficou bom. Até mandei mensagem para ele para agradecer, mas a gente não teve retorno. Eu não tive o retorno. E aí, assim, o quebra-mola que ele fez ficou muito alto, na verdade, né? E aí acaba que agora o pessoal está pegando até um balo para poder subir o morro, descer o morro, né? Então, se torna bem complicado. O DR, a gente entrou em contato, só que também não obtivemos o retorno. E não é a primeira vez que a gente tenta entrar em contato com eles. Na verdade, então, hoje o objetivo é o quê? É cobrar que eles tirem esse pó daqui da Dibrita, enfim, ou que mais que pelo menos passe com a minha pipa por aqui? Não, na verdade, o nosso objetivo hoje é assim, se eles jogaram esse pó de Dibrita, então que eles tragam uma solução, né? A gente não está aqui reivindicando para eles tirarem, mas que pelo menos disponibilize o caminhão para ficar molhando aqui. Porque no dia que jogaram, a gente ficou sabendo, inclusive está até vindo um caminhão lá embaixo, no dia que eles jogaram esse pó de Dibrita, a gente ficou sabendo que eles passaram em algumas casas, né? Falando que os moradores aguassem a rua, né? Ou então que a gente contratasse um caminhão pipa. Só que assim, é complicado, porque isso daqui é um pó que ele praticamente não absorve a água. Você joga, 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 a água fica por cima. Então o que a gente quer é que se possível, se eles pelo menos disponibilizassem o caminhão pipa para molhar da usina, né? Até aqui embaixo, onde tem esse fluxo maior de moradores aqui, né? Pior mesmo é na parte da manhã, quando eles estão saindo com os caminhões, né? Ou então na parte da tarde. Mas à noite também só dá uma amenizada por volta das 8 horas em diante, quando principalmente o DR para de estar levando os caminhões para a garagem, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL